Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do Vestibular 2023 da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou fazer agora a questão número 60. A questão diz assim, um circuito elétrico constituído por um gerador de força eletromotriz e resistência interna de 5,11 está inicialmente aberto. Sem que haja contato com os pontos P e Q, conforme a figura 1, esses dois pontos estão imersos em um campo magnético uniforme de intensidade 0,25 Tesla, perpendicular ao plano dessa página e com sentido para dentro dela. Para fechar o circuito, uma barra condutora de resistência elétrica desprezível e massa de 0,8 kg de comprimento 0,5 m é apoiada horizontalmente nos pontos P e Q, sem ser fixa a eles, conforme a figura 2. Desprezando a resistência elétrica dos fios desse circuito e adotando G igual a 10 m por segundo ao quadrado, a maior força eletromotriz do gerador, para que a barra não perca contato com os pontos P e Q, deve ser... Então, a ideia que o problema quer é o seguinte, dependendo do campo aqui, essa barra pode flutuar, vamos botar assim, e perder o contato com os pontos P e Q, já que ela está imersa em um campo magnético. Para que isso ocorra, a gente tem que ter a seguinte ideia. Para baixo, a gente poderia dizer que eu tenho o peso da barra e, para cima, essa barra vai sofrer a influência da força magnética. Porque se a força magnética formar o peso, a barra flutua e eu não tenho o contato para o meu circuito funcionar. Nessa situação, imagine o seguinte, a força magnética vai ter que ser igual ao meu peso. Força magnética é BIL seno do ângulo que é igual a MG. Como essas linhas estão perpendiculares ao plano do papel, eu posso dizer, então, que o seno do ângulo vai ser 1, porque vai ser 90 graus. Então, BIL é igual a MG. Nessas condições, eu vou achar a corrente elétrica que vai passar pelo circuito. E aí, sim, eu acho a minha DDP do gerador. Entendeu? Então, olha só. Se eu quero a corrente elétrica, eu posso dizer assim, a corrente elétrica vai ser igual a MG divididos por B vezes L. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica vai ser a massa da barra, ele disse que é 0,8 quilos. A gravidade é 10, que ele mandou a gente adotar a gravidade como 10, como ele botou aqui. Divididos pelo campo, ele disse que é 0,25 tesla. Então, vai ficar 0,25 tesla. E o comprimento da barra é 0,5 metros. Então, eu sei que a corrente elétrica vai ser 8, divididos por 0,125. Quando eu faço essa conta aí, isso vai me dar 64 amperes. Aí, agora, a gente pode simplificar esse circuito da seguinte maneira, olha só. Eu tenho aqui o meu gerador, aqui a resistência interna dele. E ele vai estar ligado dessa forma aqui, olha. Aqui é mais, aqui é menos, aqui vale 5 ohms. E a gente sabe que a corrente elétrica que está passando é de 64 amperes. Então, eu posso dizer o quê? Que quem vê I, U é igual a 5, que é a resistência interna do nosso gerador, vezes os 64 amperes. Então, U é igual 5 vezes 64, vai me dar 320 volts. 320 volts está na letra B a resposta, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.